O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu ontem? Ai, eu tomei daquele biju que tava ali Ainda bem que ele não queria me matar Por que eu fui parar dentro do mar? A última coisa que eu me lembro Foi de ter entrado naquele arco-íris lá Sem querer Ai, sobe, sobe, sobe E agora? Sobe, ai, sai Ai, subi Ai Por que eu apareci dentro do mar? Xiii, galera Vocês tem... Opa, quase caí Vocês sabem por que eu apareci dentro do mar lá? Tudo nada, galera? Não entendi, foi nada agora Galera O que aconteceu? Por que eu fui parar lá dentro do mar, gente? Ainda bem que eu tô vivo, né? Ainda bem que não tinha... Ainda bem que não tinha nenhum tubarão por perto Porque senão Eu tava ferrado Porque Eu tava me afogando Ainda bem que aquele bichão grão não que tava lá Eu também não... Não queria me matar Acho que era uma baleia Porque senão Eu tinha ferrado demais Porque Eu ia morrer muito fácil Até agora eu tô sem entender Por que eu tava lá dentro do mar Parece que eu desmaiei Do nada Aparecei dentro do mar Será que alguém me jogou dentro do mar? Ih, galera Isso tá meio estranho, tá? Eita, mas O que importante É que eu tô vivo Ó a luz de Jesus aqui, ó Falando que eu tô bem, ó Uau Então, se Jesus fala que eu tô bem Eu tô bem, obrigado, Jesus Tenho que botar em prática o meu plano É Eu vou ter que me tornar um... Que a polícia Dá selva Senão aqueles macacos vão... Vão fazer uma zona nessa selva E eu não posso deixar que isso aconteça Só que Eles são mais fortes do que eu Né? Eu tenho que proteger todo mundo Eu vou dar um jeito de ficar mais poderoso E proteger todos Ora, ora Podemos ver aqui que vocês já estão recuperados Então podemos começar o nosso plano de dominação Ha, 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 ha Vamos logo Eu não quero perder tempo Nós temos que derrotar todos os animais De grande porte hoje Para que Não tentem nos rebelar contra nós Os macacos loucos A gente quer fazer a dominação total de território Ha, 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 ha Vamos logo Macaco-laranja E macaco-cisa Fazer uma baguncinha nesse reino Ha, 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 ha Vamos Vamos começar pelo... Pelos de grande porte Eles podem nos dar um grande trabalho Se eles se juntarem Então vamos pegar todas de uma vez E fazer uma grande chacina Ha, 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 ha Vamos Aqui já tem um monte Já dá pra brincar Eita Cai lá Cai muito longe E aí Vocês ataquem eles Não fiquem me esperando São uns bundões mesmo Tá Uxi Não ataquem os filhotes Pois os filhotes a gente pode criar Do nosso modo Eles vão servir E ser nossos escravos Ha, ha, ha As crianças a gente não vai lá matar Bom trabalho, rapazes Vocês matou todo mundo Gostei desse serviço É Não precisa se alimentar deles Vocês já estão barriga cheia do primeiro que eu sei, né E não, não, não compensa ficar andando com a barriga cheia Senão vocês vão ficar lentos e fracos Ha Deixa esses pequenos aí Esses pequenos não causam problemas O problema seria esses grandes, né Mas a gente acabou com todos Então Olha Vocês mataram até um pinteiro, cara Vocês são demais Gostei muito do serviço Ha, ha, ha O reino está sendo dominado por completo Tem alguns aqui ainda, né Ainda tem problema Eu lhe ajudo matar, né Que esse aqui é rapidinho Ah, aquele ali Ah, aquele ali Vem pra cima porque quis, né A gente estava evitando matar esses pequenos pote Mas se ele vem é porque ele quer Mas ele é muito rápido, hein Então se é Ah Aí Eu não vou lá não, viu Cadê o outro? Pô, não usa esse É É Os rapazes estão fazendo um grande serviço Estou gostando do best Ha Cada vez eu vou ficar mais forte E mais rico E dono de vários territórios Graças a esses rapazes Véio bobo Cadê eles? Eles se perderam Aí não tem problema Vamos continuar assim Que em breve Todo esse reino Será só meu Ai 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 É tão bom acordar de um soninho Quê? Ué Por 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 que tem Por que tem animais mortos aqui? Oxi Por que tem Por que Os animais grandes estão mortos? Os de grande porte Oxi O que tá acontecendo por aqui? Oxi Tem muito Tem mais aqui Um Rex Ah Tem alguns vivos ainda Mas Aqui tem mais mortos Aqui tem mais dois Ali tem outro Aqui tem Um pinteiro Oxi O que tá acontecendo no reino? Isso aqui Outro pinteiro Tá Todo mundo morto Aqui tem Vivo Ué Tem Tem mais Mortos aqui O que que tá acontecendo no meu Só pode ser Daqueles macacos Ah Aqueles malditos Não é possível que eles Eles tão matando Todos os animais De grande porte Ah Não Véi Tenho que arrumar algum jeito De deter aqueles macacos Se não Eles vão fazer Desse reino Uma zona Eu tenho que arrumar algum jeito De De deter eles Tenho que ser mais esperto Do que eles Vou criar uma armadilha Pra eles Como é que eu vou fazer uma armadilha? Deixa eu pensar galera Deixa eu pensar Vou Vou criar uma armadilha E vou aprisionar eles Vou tentar atrair eles Aqueles pensam que eu morri Eu vou me usar como isca Pra atrair eles Pra dentro de uma armadilha É isso que eu vou fazer agora A armadilha já tá pronta Agora só falta Eu achar aqueles caras Pra me atrair eles Pra me Capturar eles Eles pararem de fazer Essa bagunça No nosso reino Aproveitar que esse dia Tá meio que Num lado assim Que não vai dar pra ele ver As armadilhas Vou procurar eles Hum galera Agora será muito mais fácil De derrotar eles É o que dizem né A inteligência Vence a força bruta Eu não sei se é assim Que fala alemã A minha cabeça já funciona assim galera Então Se você acredita que Eu vou capturar Todos os malvadão Já Deixa o likezão E se inscreve no canal E comenta aí Força macaco vermelho Que Vocês vão me Tá me ajudando bastante A capturar eles Tá Então Vamos procurar eles Pra Começar A botar meu plano em ação Hoje Está um belo dia Para matar Algumas pessoas Vocês não acham Hahaha É Mas tá bem nublado Vai ser meio complicado De fazer isso Mas a gente dá um jeito Não é meus amigos A gente vai fazer Uma grande Chacina Hahaha Ai Mas eu tô muito feliz De poder tá fazendo isso É Tá bem ruim De ver as coisas Por aqui Eles me passaram Informação Que estavam Por aqui por cima Eu tô vendo Alguma coisa ali na frente Eu acho que pode ser eles Ei 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 Aquela Calma aí Pô Conversa comigo Calma cara Eu tô querendo lhe ajudar Aquele É Não precisa falar nada não Eu consigo ver Eles galera É galera Eu tenho que atraí-los Pra minha armadilha galera Ai Agora ou nunca Tenho que ir com cautela né Eu vou fazer uma coisa que Eu não recomendo Que vocês façam Em ninguém Porque senão eles vão ficar Bravos demais Eu vou tacar cocô neles Galera É galera Eu vou tacar um cocôzão neles Errei Droga Tenta de novo Que eu ia tacar um cocôzão neles Eu acho que mais Acho que eles não viram Eu errei Ó O dia tá clareando É Vai ficar mais complicado agora Vai galera Agora Eu tô com certeza que eu vou acertar Acertei É Macaco preto Você tá tudo fedendo a cocô Fedendo a cocô Eles estão vindo atrás Ferrou Corre 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 Eles estão vindo atrás Ai Eles estão me perseguindo Eles estão me perseguindo Corre 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 Eles estão me perseguindo Eu não sei o que Ah ali tá Corre Corre Calma Fique seu macaco vermelho Você não vai escapar Peguem eles Ai Ai Não Você não vai me pegar Você não vai me pegar Nossa Então macaco cinza Escapou Mas os outros Eles ficam presos Ó Sai Sai macaco cinza Sai macaco cinza Macaco cinza Você sempre foi melhor Que esses caras lá Você era Ficava quietinho lá Ajudava Mas você era Você era influenciado Por eles Cara Eu sei que você não é igual a eles Você tem opção Agora Ou vem pro meu lado Ou a gente vai lutar aqui Até a morte Porque Eu não vou deixar que você Seja igual a ele Você era um cara Até que legal Você não gostava de fazer Essas coisas Você não gostava de matar ninguém Cara Então cara Essa hora Venha pro meu lado Cara E seja do bem Joga até cocô nele também São os dois Eita Jogo Eu sou os dois Bosta Cara Os dois macacos Macaco Macaco louco Bem ruim Você é legal Cara Vem pro meu lado Cara Eu sei que você Você pode vir Pro nosso lado do bem Nossa senhora Senhor macaco Eu sou até que Minha mãe Você me aceita Do seu lado Senhor macaco Eu nunca quis Ser mal Igual aqueles caras Mas Pra ser Um macaco louco Sozinho Eu preferi Ir pro lado Eu dou mal Mas eu nunca quis Senhor macacolede Por favor Por favor Macacolede Não me deixe Ficar com aqueles caras Malvados Eles são Dois Dois bobão Bobolão Vou jogar Até cocô nele só É mais Eu já acertei Eles bobãozões Por favor Senhor macacolede Me deixe virar Do seu lado Por favor Eu peguei a mania De falar Igual o O tegre El tegre Não fale Igual o tegre Eu sou espanhol O trig É francês Então tinha um macaco Vermelho Por favor Me deixa Ficar do seu lado Eu não quero Ser malvado Igual eles são Boa escolha Garoto Você veio Pro lado Do bem Gostei de você Macaco cinza Então O que a gente Vai fazer Com esses dois Além de jogar Cocô nisso Porque isso é Muito da hora Vamos perguntar Pra galerinha de causa O que a gente vai fazer Com aqueles dois Então galera O que vocês querem É que a gente faça Com os dois Os dois bobalhões Que foram Playzor na armadilha Então galera Igual o Macaco cinza Falou O que vocês querem Que a gente faça Com os dois macacos lá O macaco O macaco Black E o macaco Laranja Comenta aí galera Que eu vou estar Vendo todos os comentários O que a gente deve fazer Com eles Se devem prender Se devemos Se devemos Soltá-los Ou Que devemos Exilá-los Do nosso reino Comenta aí galera Que eu vou ficar Olhando todos os comentários O macaco Vermelho E o macaco Cinza Fica por aqui Valeu Falou E fui Mentira Deixa o likezão E se inscreve no canal E segue o Rodrigo No seu Instagram Arroba Rodrigo Pode mandar mensagem Que ele responde Todo mundo E é isso Valeu Falou E fui Ah seus desgraçados Não pense que eu vou ficar aqui Por muito tempo Ah Tô se me sentindo Meio fraco Ah não Ele nos colocou perto Dessa planta Ah Essa planta Nos dá fraqueza Ah Eu não consigo Ai 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 E coça muito ainda Eu vou me vingar De você Macaco Vermelho E de você Macaco Cinza Seu traidor E macaco Laranja Acho que deu ruim pra gente Nós vamos nos vingar dele Fique tranquilo Não ficará assim Tá Ha 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 She's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt And a jacket I just wanna get her all alone On a E aí